E aqui, à descoberta da Torre dos Clérigos, veremos se é desta que ele se aventura e sobe todos aqueles degraus. Oh, compadre Guxa, estes degraus aqui não contaram. Agora há modos que o que vai começar a contar é deste para cima, hein? Eu vou contar e depois digo quantos são. Eu peço desculpa. Tanto é que me tinha esquecido de tirar o boné. É mais uma para a minha sogra, se pôr guerreando comigo. Vamos lá, quantais? Sem batotas, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, cento e vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, cento e trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis. Ai, ai, Magandes, podiam ter construído a Torre da Travessado. Trinta e quatro, cento e trinta e dois, cento e quarenta e três, assim aqui, e quarenta e quatro. Agora, cento e noventa e três, quatro, e cinco e seis, cento e noventa e sete. Este é para baixo agora, até cento e noventa e sete, menos este que foi para baixo, cento e... cento e noventa e seis, né, ou então cento... Bem, não faz mal, ô compadre Manoel Luís, não se atrapalhe. E eu vou contar tudo outra vez. Ai, isto sou a mim, é como acontece uma coisa destas. Ô compadre Manoel Luís, afinal não foi preciso receber tudo outra vez para contar os graus, porque à saída deram-me este papel, e vamos sei o que é ver, que tenho aqui, e aqui diz tudo. Ó, eu vou ler, há tandis aqui que são... A torre tem setenta e cinco metros de altura, tem duzentos e quarenta graus, mas em espirale, que é daqueles que andam à volta, que estavam-me se vendo, e pronto, é uma altura muito grande, mas eu, por acaso, não me cansei nada. E se fosse preciso ir lá mais duas ou três vezes, que eu, felizmente, estou em boa situação física, e tenho pés que aguentem ir-se-me de mais, é verdade. Se fosse eu, se... O que é que vamos a esta... Não, põe-se para cima, não filmes para baixo. Não, 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 assim não vale. Não, não, assim não vale. A gente combinou que só filmavas por aqui, olha. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto, e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos, ao serviço da região Saloia. Saloia TV Saloia TV Legenda por Sônia Ruberti